Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar hoje pra vocês o que nós fizemos, né? Na verdade quem fez foi o marido, com o guarda-roupa da Lívia, os móveis que ele conseguiu reproduzir reutilizando um guarda-roupa. Nós fizemos bastante coisa, eu tô bem feliz e hoje nós vamos lixar, nós vamos pintar e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então já vai deixando o seu gostei aí pra mim, se inscreve aqui, ativa o sininho pra que você não venha perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo e fica aí acompanhando o dia de hoje e o que nós vamos fazer. Olha gente, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que nós fizemos, o que o marido fez. Essa aqui que vocês estão vendo, ó, é a bancada da Lívia. Essa aqui então é a bancada da Lívia. Né? Ela foi feita assim, é, foi colocado, essa é a casa lateral ou com a porta? Com as portas. As portas do guarda-roupa, então o marido colocou uma em cima, aí cortou uma descendo, ó, e a outra do outro lado. E aqui atrás, ó, é o fundo do guarda-roupa. Aí ele colocou essa travessa aqui também, né? Amor, era uma travessa de um, das partes do guarda-roupa já, né? É, da beiradinha. Da beiradinha. E aí ele usou essas pecinhas aqui, ó, que eu não sei se já era do guarda-roupa ou não, pra fixar, vocês estão vendo? As partes dela. Então foi super simples, né? E ficou essa bancada assim, bem comprida. Essa outra peça que tá aqui em cima, é um nicho. Pra minha cozinha que ele fez. Também foi com as portas do guarda-roupa, ó. Ele colocou duas partes, deitada, duas em, três em pé. Ele fez a divisória, ó, deixa eu afastar pra vocês poderem ver. Eu pedi com uma divisória no meio. Aí eu pedi com essa divisória no meio, porque eu queria, né, como se fosse um tipo de nicho. Aí aqui, ele fez essa peça pra mim, que é a minha bancada da cozinha. Né, eu precisava de mais um balcão na cozinha. E aí ele fez assim pra mim, ó. Ele fez a mesma coisa que foi feito no da Lívia, só que a diferença é que aqui ele colocou uma peça embaixo, né, ou mais uma porta do guarda-roupa. E com os pedacinhos que sobravam, ele fez como se fosse esses nichos aqui, ó. Então, são quatro espaços, como vocês estão vendo. Só que essa daqui, ela é bem mais larga, porque ele utilizou a lateral do guarda-roupa. Então, é super simples, super fácil de fazer, não tem segredo. Não deu pra mim filmar, porque ele fazia toda tarde, de vez em quando. E aí, quando eu ia ver, ele já tava fazendo, então não deu pra mim gravar. Nesse daqui, como as pecinhas já tinham acabado, ele utilizou parafusos, ó. Ele parafusou de cima pra baixo, né, aqui e aqui. Aí, ele colocou também um dos tampões do guarda-roupa lá atrás, ó, como vocês podem ver. E aí, ele colocou essa travessinha aqui pra dar um acabamento. Aqui, ó, teve que fazer essa emenda, porque não tinha o suficiente. Mas, agora, como a gente vai pintar, a gente já vai tampar essa parte aqui, não vai nem aparecer. Então, como que ele fez essa base? Essa daqui foi como, amor? Essa daqui, como que você fez mesmo? Ele fez as laterais, eu quero que você fale assim. Então, primeiro ele colocou as três que vai em pé, que são essas. Aí, depois ele colocou essa que vai em cima. E essa que vai aqui no meio, ó, ela é cortada, ela não é inteiriça de fora a fora. Ele colocou ela até aqui, aí ele... Você pregou? Tem um sarrafo aqui por baixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Tem um sarrafo aqui por baixo. Então, aí ele pregou por cima. E aí, no final, ele colocou essa travessa aqui e foi colocando essas que sobraram aqui, ó, pra fazer como se fosse um nicho. Então, ela é um pouquinho mais afundada. E essa daqui eu vou usar na cozinha. Essa daqui e em cima esse nicho aqui que ele fez pra mim. Ainda ele conseguiu fazer. Esse nicho aqui... Como que fala? É retangular? Deixa eu não conhecer. Cumprido. Esse daqui comprido, ó, ele fez pra gente colocar lá no nosso quarto. Que futuramente eu penso em ter uma TV lá. Então, pra gente colocar DVD, guardar os controles aqui dentro. Então, isso já vai ficar abaixo da nossa TV. Então, eu já vou deixar instalado lá. Aí, ele fez mais um nicho quadradinho, ó. Deixa eu daqui, amor. Vou tirar. Esse. Aí, ele fez mais dois nichos. Que é esse daqui. Né? Esse daqui é um pouquinho menor que esse daqui. Acho que esse daqui é pro quarto da Lívia. É igual. É igual? É igual. Aí, ele falou que é do mesmo tamanho. Aí, tem esses buraquinhos aqui, ó. Só que depois de pintado, eu vou comprar papel contático branco. E vou tampar todos esses. Esses buracos que tem. Que já são próprios, porque era do guarda-roupa, né? Então, ainda deu pra fazer mais dois nichos. E aí, eu pedi pra ele deixar duas portas. Pra mim, fazer uma prateleira pra colocar acima na cabeceira da cama. Então, ainda deu, sobrou essa porta aqui e aquela ali. Só que, como ela era larga, ele tirou uma fita, tipo uns quatro centímetros. Você tirou? É. Uns quatro centímetros de cada uma. Então, essa maior é da minha cama. E essa menor é da cama da Lívia. Então, agora, nós vamos lixar. Nós vamos pintar. E nós vamos mostrar pra vocês, depois, como vai ficar. Tá? Tá? Pessoal, agora, então, nós estamos lixando a peça só pra tirar o brilho que ela tem. Não pra tirar a cor que ela já tem, mas pra tirar o brilho, porque senão a tinta não vai pegar. Nós vamos pintar com a tinta óleo branca. Tinta esmalte, né? O marido falou. Não é óleo. Branca, porque nossos móveis, na maioria, todos são brancos. Então, a gente quer também que fique todo branquinho, que eu acho mais bonitinho. Não é óleo branca. Não é óleo branca. Gente, olha aqui. Já terminamos de pintar. Agora já é de tardezinha, né? O marido já pintou tudo. Aproveitamos, já pintamos até o espelho. E eu estou de unhas feitinhas. Que eu gravei pra vocês. E eu fui na manicure fazer as unhas. Então, eu larguei o marido aqui trabalhando e fui lá. Ele já pintou, ó. Ele já pintou, ó. As partes que cortou e não... Então, não tem aquela... Ah, uma película que tem já nessa outra parte aqui. Aí já pintou tudo, ó. Agora já tá assim, bem... Não tá seco ainda. Mas não tá pegando mais na mão. Então, agora... O que nós vamos fazer? Olha esse que legal que ficou. Ai, ficou tão lindinho. Aquela parte ainda nós vamos tampar, ó. Que vocês estão vendo aqui na emenda, né? Mas olha por dentro. É que agora o sol já tá abaixando aqui. Então, ele tá batendo bem nessa parte. Mas olha como que ficou bonito. Já deu outra aparência. As coisas. Aí aqui estão os nichos, né? Ficou tudo bem branquinho. Essa parte aqui ainda nós vamos tampar, né? Eu não sei como que eu vou tampar esse. Porque o buraco é grande. Mas olha, gente. Uma ideia legal. Se você vai trocar de imóvel, né? Que você acha que o seu guarda-roupa... É... Não tem jeito. Mas você vai jogar fora. Não joga fora. Utiliza as partes. Que dá pra usar, né? Olha quantas coisas a gente conseguiu fazer com um guarda-roupa só. Então, aqui as prateleiras, ó. Então, esse é o resultado. Agora eu vou... Terminar o vídeo por aqui. Peraí, deixa eu inverter a câmera. Então, como eu tava falando pra vocês. Então, eu vou parar o vídeo por aqui hoje. E aí, domingo... É... Eu volto gravando. Porque nós vamos fixar eles na parede. Aí eu vou mostrar pra vocês direitinho como que nós vamos fazer. Como que nós vamos colocar as decoraçõezinhas que eu vou colocar em algumas partes. Porque em algumas eu não tenho decoração ainda pra elas. Então, eu vou gravar tudinho pra vocês. Então, eu volto domingo, tá bom? Então, até domingo! Tchau! 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 uma porta de guarda roupa e agora se tornou uma prateleira. Aí aquelas são as letras em MDF que eu comprei na loja do um real a letra L e a letra F e na verdade aquela letra lá não era a letra L ela era a letra E porque a L a gente não achou. Aí o marido pegou e tirou a perninha do E aqui e a outra do meio e se tornou a letra L. Então mais uma dica aí para vocês. Se vocês não acharem a letra é só pensar e imaginar a letra que vocês precisam e transformar porque tem letras que dá para fazer isso. Aí aquele vasinho também do um real com as florzinhas do um real. Aí eu coloquei o passarinho. Um passarinho branco e um prata. Aí eu tô com outro branco aqui que eu não sei se eu vou colocar ele, ó. Se eu vou colocar os dois brancos, eu acho que eu vou colocar os dois brancos. Peraí, vamos ver como que vai ficar. Eu acho que o branquinho ficou mais harmonioso. Mas mês que vem eu vou lá na cidade de novo, né? E aí vou ver se eu acho uma outra cor de passarinho. Aí esses coraçõezinhos que a filha fez para mim um dia e ela colocou tudo aí, ó. Eu vou acabar deixando porque, olha assim, eu acho que combinou com a decoração. Achei fofinho. Então eu vou deixar aí. Mais para frente eu quero comprar um pisca-pisca para pendurar ali, ó. Vou ver um coloridinho ou uma cor que eu gosto. Eu gosto muito de azul ou branco, né? Não gosto daqueles muito coloridinho. Então ficou assim o resultado do quarto. Isso aqui era uma porta de guarda-roupa que se transformou numa prateleira. Agora eu vou lá na cozinha terminar de... vou limpar todas as peças e colocar lá. Aqui no quarto da Lívia, né? Já aproveitando, já vou mostrar para vocês que ela vai arrumar aqui do jeito dela. Então aquilo ali também era uma porta de guarda-roupa, né? Vocês já sabem, mas às vezes está chegando gente no canal novo. Nós transformamos um guarda-roupa velho da filha em alguns móveis aqui para casa. Então aquela prateleira lá. Fizemos esse nicho aqui. Está vendo esse acabamento aqui? A tinta não pega aqui. Então ou eu vou passar a massa corrida, ou então eu vou comprar um contático e colocar aqui para poder ficar tudo branquinho. Então tem esse nicho aqui na beirada da cama dela. Aí a bancada dela, olha como que ficou. Aqui é a penteadeira e a bancada de estudo dela. Então ela vai colocar as coisinhas dela de maquiagem aqui. Olha o espelho. Vocês lembram que o espelho dela, que é o espelho que estava lá no outro quarto com o meu guarda-roupa? Então, como nós ganhamos um espelho lá para a sala de jantar, aí eu tirei o da sala de jantar, pôs no meu quarto, e aí coloquei esse daqui para ela, ó. Em pé, né? E aí o marido também pintou a moldura. Olha, ficou novinho, parecendo que foi comprado a moldura. E não é, porque ela era na Marfim. Então aqui ficou a bancada dela, ó. Ficou super boa. Bem branquinha. E agora ela vai limpar tudo aqui, ela vai arrumar as coisinhas dela, e depois eu venho mostrar para vocês como ficou a organização. Aí aqui no banheiro, ó, o amor instalou esse nicho. Gente, esses buraquinhos aqui eu vou tampar tudo ainda, tá? É que eu tenho que aproveitar o final de semana, porque ele está mais de folga em casa, para poder instalar para mim. Depois eu pinto. E aqui eu vou colocar os papel higiênico e colocar, claro, uma decoraçãozinha também, né? Aqui a gente ainda não trocou a caixinha, porque a gente não está achando aqui na nossa cidade. Então está essa dessa cor aqui. E como ela está funcionando direitinho, a gente vai esperar achar chegar a boa, né? Uma caixinha boa. Então está aqui, depois eu vou colocar papel higiênico, limpar, né? Colocar papel higiênico. E depois também fazer a mesma coisa. Ou passar massa corrida aqui, ou então com tático, que também dá super certo. E tampar todos esses buracos que já faziam parte, das partes do guarda-roupa. Pessoal, então, aqui na cozinha ficou assim. Então essa bancada aqui com esses nichos, né? E o nicho lá em cima, que também ali no meio, ó, como vocês podem ver, tanto aqui, vou mais pertinho, tanto aqui, quanto aqui não pegou a tinta. Então eu vou ou passar massa corrida, né? Ou então colocar o papel contático. Agora eu vou limpar tudo aqui, né? Limpar tudinho bonitinho. E vou colocar as coisinhas, decoração. Agora eu não tenho muita coisa, eu tenho pouquíssima coisa. Aqui eu tenho vontade de colocar xícaras, sabe? Assim, comprar coloridas e colocar. Mas como eu não tenho, então eu vou colocar as que eu tenho ainda. Ainda não sei como que eu vou decorar isso aqui, vocês vão ver. Então deixa eu limpar tudo isso aqui. Que já tô atrasada pra fazer o almoço. Meninas, eu vou fazer essas... Eu vou montar esse vasinho aqui que eu comprei num real, ó. E essas florzinhas também, num real. Aí o que eu fiz? Ela vem assim, ó. Né? Aí eu junto elas, ó. Subo pra cima. Aí, subi todas elas pra cima, né? Como esse vasinho é curtinho, ó. Eu venho aqui, meço um pedaço que eu quero, corto. Se eu tô cortando com a tesoura, porque o arame é bem fininho, mas o certo é um alicatinho. Aí ajeito elas, aí eu entorto a perninha. Aí eu tenho aqui, ó, essas pedras rústicas. Aí eu vou prender elas só com essas pedrinhas. Coloco um pouquinho no fundo. Aí encaixo ela, centralizo ela bem. Termino de encher o potinho. Aí depois eu vou abrindo ela assim, ó, pra ela ficar mais abertinha. E olha que bonitinho que fica. Pessoal, vim mostrar pra vocês como ficou a finalização da minha bancada aqui na cozinha. Então, eu não tenho muitas coisas de cozinha. Tenho poucas coisas, né? Então eu achei melhor assim, deixar assim bem clean, bem... com poucas coisas. Então tem coisas no tom de rosa, no tom de vermelho, né? E essa cafeteira minha, ela ficou abaixo aqui do meu cantinho do café. Aí deixa eu mostrar de perto pra vocês essa bandeja linda que eu ganhei da minha prima nesse final de semana. Minha prima lá de Minas, a Fá. Um beijo pra você, Fá. A minha prima tem o mesmo nome que eu. Gente, ela que faz. Olha que lindeza. Ela trouxe pra mim lá de Minas. E ela mesmo fez. Aí aqui tem esse papel lindo de borboleta, ó. Com esse vidro. Tem um vidro que dá pra tirar, pra lavar, se caso cair, né? Porque como aqui vai ser meu cantinho do café, Então se cair, dá pra lavar o vidro. E essa partinha MDF, ela falou que pode passar um pano com álcool. Olha o detalhe dessa peça. Que coisa mais linda. Eu amei. Fiquei tão feliz. Olha que lindeza. Aí tem um cordãozinho aqui que passa aqui. Olha que coisa mais linda. Aí o outro lado também, ó. Tem o mesmo trabalho. Eu amei. Ficou fofo. Aí como eu não tenho... Eu tenho loucura pra uma garrafa daquelas bonitinhas, moderninhas, gordinhas. Quero colocar aqui pra enfeitar. Mas enquanto eu não tenho, eu vou colocando aquilo que eu tenho. Então tem esse vasinho aqui. Aí eu tenho essa... Essa luzinha aqui de coração. Escrevi cantinho do café. Coloquei esse potinho aqui que eu mesma fiz. Revesti o potinho com o tecido. Fiz esse lacinho rosa. E eu peguei algumas imagens na internet. Eu vou levar no lugar lá onde imprime. Vou colocar um quadrinho aqui. Colocar como cantinho do café. E comprar uma garrafa bonitinha pra colocar aqui. Né? Com água quente. E colocar um potinho com chazinho pra ficar o cantinho do café, né? Pra quando a gente chegar, a gente se servir. Mas vai ter mudanças ainda aqui. Eu tô só mostrando pra vocês. A bandeja maravilhosa que a minha prima fez. Um beijo pra você, Fá, Kilder, Rafaela, Felipe. Que Deus abençoe vocês. E nós adoramos o presente que vocês nos deu. Tá bom? Que Deus abençoe. Aí aqui tá essa essas coisinhas que eu coloquei aqui, né? Sim, a parte de baixo, ó. Com pouquíssimas coisas. Então agora aqui a parte de cima. Eu tirei as coisinhas ali da bandeja. Eu pintei a bandeja que ficava essa louça aqui que era da minha avó e minha mãe me deu. Mas eu resolvi não colocar ela aqui agora. Não sei pra onde ela vai. E ainda vou pensar. Aí aqui coloquei essas xícaras que eu tenho que eu ganhei quando eu casei do meu chá de panela. E aí eu coloquei assim. Em cima eu não vou colocar nada. Por enquanto. Não sei se fica legal colocar alguma coisa em cima. Até eu nem tenho muitas coisas. Aí aqui, ó. No armário eu acabei mudando. Aqui tem uma bagunça, né? Relevem. Porque hoje eu não vou limpar. E aí eu coloquei assim. Aí eu coloquei esse passarinho aqui que eu comprei. Esses dois vasinhos aqui que eu ensinei vocês a fazer. Essa plaquinha aqui lar doce lar. E acabei modificando aqui também. Aqui coloquei esses dois vasinhos maiores. e tem essa garrafa vermelha aqui com aquela orquídea. E o meu baleiro que está vazio. Agora eu vou lá mostrar como está o quarto da Lívia. Aqui no quarto da Lívia tá assim, né? Ela aqui arrumou. Ela aqui coisou. Então... Aqui é dela. Ela colocou as coisinhas dela. Eu vi que as coisas de maquiagem ela não colocou. Ela só deixou os pincels ali. Olha o negocinho aqui nós compramos num real o baldinho. Olha que bonitinho. Aí ela acabou colocando aqui também de enfeite. Que na verdade acho que ela vai usar como porta-joia porque dá uma olhada. As coisinhas dela tá aqui dentro. Aí essa garrafa aqui ela que só é uma flor aí ela coloca assim, ó. Essa caixa aqui tem o nome dela que eu mandei fazer, né? E ela guarda algumas coisas e ela gosta assim, né? Então... Está montada desse jeito. Aí ela limpou o espelho tá brilhando e olha lá como ficou pelo espelho vocês já viram a prateleira dela com uma foto com uma foto de quando ela era criança, ó. Nós vamos... Eu vou mandar até imprimir outras fotos que agora ela já tá grande, né? Aí aqui no nicho ela colocou só aquele vasinho ali e ali ela vai deixar acho que pra apoiar celular algum livro que tiver lendo. Então ficou assim, gente. Você tá vendo como que dá pra fazer coisas baratas e que ficam legal, né? Nós reutilizamos o nosso guarda-roupa que provavelmente iríamos jogar fora e fizemos peças novas. Então eu finalizo o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso venham inspirar vocês a produzir algo na sua casa a fazer também na sua casa porque se a gente fosse mandar planejar esses móveis aqui quanto a gente não iria ter que investir, né? Então ficou... Eu acredito que nós não gastamos nem... Assim, não investimos nem 10 reais nessas peças que são super baratas parafuso e a tinta. Então eu acho que no total tudo nós investimos 30 reais, né? e conseguimos fazer móveis para a nossa casa para enfeitar o nosso cantinho a nossa casinha Então eu espero que vocês tenham gostado que Deus abençoe a sua vida e que você possa realizar os seus sonhos os seus projetos tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Uau!